Vamos aproveitar que essa moça está mamando. Ela está com um mês e? Um mês e cinco dias. Mas é bonita. A gente acredita que o encravado é doente. Eu estava grávida dela, eu encravei também, os dois dedão. E aí? Nossa, o do pé direito ficou horrível. Olha o tanto que é delicadinho. Oi, meu amor. A gente não segura, sabia? Ai, nossa, eu não daria conta não de fazer isso, eu tenho dó. É muito tranquilo. Eu estava falando aqui para a mamãe que nós tivemos a grande felicidade de desenvolver esse aparelhinho aqui, que é um formão, um formão baby. Que foi justamente para poder cuidar desses casos aqui. Que exige muita precisão. E a gente precisava, na nossa profissão não tinha um instrumento assim pequenininho. Então, faltava. Está vendo com o pé da sua unha? Está vendo o dedinho dela? E fica uma castilagem aqui, ó. Muito dura. E aí é onde entra na pele e machuca. Olha lá. Nossa, um pedaço grande. É, olha. Só que ele fica interno, né? A olho nu a gente não vê. Você pensa que não tem nada, né? Então. Está vendo o tamanho? Está vendo o tamanho? Uhum. Pessoal, a gente está caladinho aqui porque tem uma concentração tão grande. Mas tão grande, mas tão grande. Pronto. Ó. Você viu o tanto de coisinha? Uhum. Agora imagina toda essa partezinha machucando ela. Uhum. Isso aí, ó. Olha pra você ver. A unha estava aqui dentro. Ele formou essa casquinha. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, o corpo dela era tão perfeito que ele queria secar. A regeneração deles é muito rápida, né? Uhum. Você vai ver o tanto que vai melhorar o dedinho. Você vai ver o tanto que vai melhorar o dedinho. Uhum. Uhum. Não, ele sentiu dor de nada. Uhum. Uhum. Espera aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.